Oi, gente! Tudo bom? Esses dias eu publiquei um vídeo mostrando as plantas e flores da minha casa, de dentro da minha casa. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no link pra você clicar, pra você dar uma olhadinha nas minhas plantinhas preferidas. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu jardim, as plantas que eu tenho no meu jardim. Muitas delas eu não sei o nome, tá, gente? Eu não sou uma especialista em plantas. Se você lembrar do nome, já comente embaixo. Na verdade, eu queria mostrar mesmo, sabe o que, gente? A minha nova parede de samambaias. Um jardim vertical de samambaias, que na verdade era o meu sonho. Pra você ver que às vezes um sonho não é muito complexo, não. O meu sonho era ter uma parede de samambaias e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que ficou essa parede, como que eu fiz a parede de samambaias e um pouquinho também do meu jardim. Então, me acompanhe, gente! Bom, gente, esse daqui, então, é o corredor da minha casa. Essa daqui é a Amora! Oi, Amora! Vamos mostrar pro pessoal? Vamos! Onde você mora? Bom, essa foto que vocês estão vendo era o antes, onde estavam pendurados vários vasinhos fofinhos. Eu adorava esses vasinhos. Na verdade, eu adoro esses vasinhos. Quis mudar também, tirei os vasos e... Tcharam! Vamos chegar perto pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu já mostro aqui as outras plantinhas que tem aqui no corredor. Eu sei que essa daqui é buchinho, que eu adoro. Vocês perguntaram pra mim dessas pedrinhas também, alguém perguntou. São pedrinhas de seixo. São pequenas pedras, olha. De cores diferentes, com essa coloração branca, mais escurinha. Antes era toda branquinha, mas em card com o tempo, sabe? Então eu quis dar uma fechada aqui nas cores, né, Amora? Ficou da cor da Amora, né? Ai, que bonita! E aqui é a parede de samambaia, o jardim vertical de samambaia. Olha que lindo, gente. Olha isso daqui, que coisa mais linda. Ui, olha o tanto de samambaia agora que vocês estão vendo, gente. Deixa eu mostrar daqui que fica mais fácil, olha. Então, pra vocês entenderem como que foi feito. É bem simples. Eu usei duas trilistas iguais. Tem, acho que um metro por um metro. E aí, eu comprei, numa floricultura, esse meio vaso. Então, por que que é meio vaso? Porque um lado ele é oval e outro é retinho pra você pendurar na treliça ou na parede. São vasos de plástico, são vasos simples mesmo. E foi plantado aqui as samambaias. Olha, gente, tá até nascendo aqui um brotinho. Que fofo! Antes da terra, foi colocado filtro de café. Você pode até usar uma mantinha, que é específica pra planta, pra ela manter a umidade do vaso. Então, foi uma dica que eu aprendi. Vamos ver se dá certo. Por enquanto, tá dando certo, gente. Então, legal. E os vasos na treliça, eles foram fixados por prego mesmo. Então, no vaso tem dois buraquinhos, né? Foi pregado diretamente na treliça. Mas, uma outra ideia é colocar ganchos, né? Você coloca um ganchinho, um em cada lado do vaso e só engata aqui na treliça. É uma outra ideia que eu gosto também. Lembrando que esses vasos, eles foram furados embaixo. Eles não tinham furos. E aí, foi furado com uma furadeira mesmo. Não fica cúmulo de água e elas não morram. Então, foi dessa forma que foi fixado as samambaias aqui. Em cada treliça tem nove samambaias. São três aqui, três aqui embaixo, mais três. E na outra treliça, a mesma coisa. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonada por essa parede de samambaias. Antes de colocar as samambaias aqui, eu pensei muito bem nessa questão de sol, né? Aqui não bate muito sol. A samambaia não gosta de muito sol direto. E tem mais sombra. Então, protege um pouco mais as amigas samambaias. E você, amor? O que você tem achado da parede de samambaias? Conta aqui pra gente. Conta! Fofa, né, gente? E eu já vou contar pra vocês como que eu molho as samambaias. Uma ideia bem simples que a gente tá adaptando aqui em casa, sabe? Uma ideia bem caseira. Já conto pra vocês. Esses três vasos aqui, são vasos de cerâmica mesmo. São lavandas. Elas são mega perfumadas. Lindas. E elas deram super bem aqui nesse corredor. Vamos parar pra frente. Aqui também tem mais uma planta. Vocês podem ver que ela é cortada. Peço sempre pro jardineiro fazer um corte bem rente aqui. Ficar mais quadrada. Como se fosse um desenho mesmo. Já está aqui faz muitos anos. E também super feliz aqui nesse lugar. Então, aqui é o meu jardim. Né, amora? Já postei um vídeo do meu jardim, mas... Nossa, mudou bastante coisa, eu acho. Principalmente essa parede aqui de trepadeira, que antes não tinha. Essa parte era muro mesmo. Era só essa parte aqui com trepadeira. E eu decidi que subisse tudo mesmo, pra ficar bem verde. Aqui no cantinho tem essa árvore linda, que se chama Ficus. O vaso já tá ficando até pequeno pra ela. Eu tenho que substituir por um vaso maior. Essa planta me acompanha tem uns 10 anos, gente. Que era do meu antigo apartamento. Ela era bem pequenininha quando eu trouxe. Olha o tamanhão, que linda, né? E aqui tem dois vasos, que eu deixo aqui sobre o muro. Que são girâneos. Eles são lindos, girâneo é lindo. Ainda mais quando cai, assim, sabe? E essa plantinha aqui, que vocês estão vendo, essa florzinha. Elas são bem engraçadinhas. Ficam dois dias abertos só. Dois dias mesmo. Dois, três no máximo. E daí elas se fecham. Então eu aproveitei pra fazer o vídeo enquanto está assim. Na verdade elas estão se fechando. Aí passa um tempinho e elas voltam novamente. Bom, aqui tem um outro jardim vertical. Que eu adoro. Eles são vasos mais largos. Diferente do que aqueles das samambaias. E aqui foi plantado aspargo. Que é uma planta que eu gosto muito. E ela cai, sabe? Você pode ver que ela tem essa caída. Eu acho ela linda. Eu amo esses vasos aqui no muro. Um charme. Olha que linda essas suculentas. Vou chegar bem perto pra vocês verem. Porque ela é linda. Olha, gente. Que amor. Amo essas suculentas. Aqui tem bastante sequinhas. Mas tem épocas do ano que elas crescem. E elas fecham todo esse vaso aqui. É lindo. E aqui do ladinho eu tenho esse vaso. Que é um vaso que se chama Vietnami. Ele é de vidro. Que tem uns detalhes assim na pintura. Com buchinhos. Então buchões, né? Eles são grandes, olha. Os buchões. Tem também esses dois coqueiros. Bem lindos, olha só. E um banquinho. Esse banquinho, gente, tá bem coitado. Tá bem velho mesmo. Olha só o estado do meu banco, gente. Tá muito velho. Mas como eu acho ele bonito, eu deixei ele aqui só pra decoração, gente. Mas eu quero trocar futuramente por um banco melhor, né? Novo, lógico. Porque é tão gostoso de sentar aqui. Principalmente quando a gente faz churrasco. Eu convido minhas amigas. A gente senta aqui. É uma delícia. Pra ler um livro aqui também é ótimo. E olha essa flor aqui, que linda, gente. São orquídeas. E agora é bem época delas. Olha que linda. Que elas dão bem aqui no tronco aqui da árvore. E olha só que o Arthur aprontou hoje. Ele pegou essa cadeira. Bem coisa de menino mesmo. De trepar, né? Pegou a cadeira pra subir aqui no muro. Ele fica andando aqui, olha. Tá vendo? Não, o Arthur, gente, ele tá numa fase. Ele tem quatro anos. Ele tá numa fase que não dá pra desgrudar o olho. Porque ele trepa em tudo. Gente, a lista não era assim. É bem coisa de menino mesmo, né? E aqui do lado, gente, foi feita uma treliça. Como se fosse uma treliça de ferro mesmo. E aqui foi plantado um tipo de trepadeira, que eu não sei o nome. É uma florzinha que exala um cheiro maravilhoso. Talvez seja de cravo. É um tipo de cravo, assim, sabe? A gente, na verdade, fez essa treliça de propósito pra que fechasse bem com essa treliça. E como aqui do lado já tem uma outra casa, né? Pra dar um pouquinho mais de privacidade. Então, ao invés de a gente fazer um muro mais alto, a gente quis fazer essa trepadeira pra ficar verde. Tanto pra cá, quanto do vizinho, né? E aqui, gente, aqui vocês não tinham visto ainda, né? Aqui a gente fez um puxadinho. Aqui, um puxadinho aqui com vidro. Todo de vidro aqui. E eu e meu marido, às vezes, a gente vem aqui pra fazer uns treinos de crossfit. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Ainda não tá finalizado. A gente vai colocar um tapete emborrachado. Ainda a gente não colocou. Então, aqui tem essa barra, onde tem argola, anilhas. Aqui tem a barra, onde a gente treina de vez em quando. Meu marido, ele compete, não sei se vocês sabem. Então, ele treina pra caramba, sabe? E aqui tem mais um pouquinho, um pedacinho do jardim. E olha que lindo embaixo da janela. Mais as suculentas. Iguais as do vaso. Na verdade, a do vaso foi retirada um pouco daqui pra fazer aquele vaso. E elas são bem felizes aqui, gente. E vamos lá, vamos lá. E aqui tem uma trelista, coitada, gente. Que, na verdade, era uma trepadeira que ela acabou morrendo. E eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui, sabe? De repente, fazer a mesma coisa que as samambaias. E eu gostaria muito que vocês dessem ideias de espécies, de plantas. Eu pensei na samambaia, mas eu acho que tem tantas espécies lindas, né, gente? Então, por favor, se você conhece alguma planta que fique bem no tempo mesmo, chuva. Aqui não pega muito sol. Por favor, comente aqui embaixo que eu quero fazer. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Aqui dá pra ver um outro ângulo do meu jardim. É isso aí, gente. E essa é a vista que eu tenho da parede de samambaia na minha cozinha. Aqui é a janela da cozinha. E elas foram plantadas aqui, olha. Tá vendo, gente? Olha que lindo que fica com esse verde entrando na janela. Quando as samambaias foram plantadas, aí eu pensei, puxa, como que eu vou molhar as samambaias, né? Nossa, que preguiça até, porque eu tenho que pegar a mangueira e molhar ela várias vezes na semana. Olha a ideia que a Rose que trabalha aqui teve. Eu tenho essa minha torneira de pia, que tem esse chuveirinho aqui que veio nela, que na verdade, gente, eu nem uso esse chuveirinho, tá? Se vocês perguntam na minha torneira, já vou falar pra vocês que aqui pra mim não tem muita utilidade. Ficou mais como um design mesmo. E aí eu abro a torneira aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês como é que eu faço. Tcharam! Eu molho essa samambaia daqui da janela. Pense só, gente. Não é uma boa ideia? Agora esse chuveirinho tem essa excelente utilidade. Perfeito, deu certinho aqui. Bom, pessoal, então eu me despeço de vocês com esse meu fundo de samambaia. Eu espero muito que você tenha gostado desse espaço que eu tanto amo aqui na minha casa, que é o meu jardim. Lembrando que o verde, a natureza, sempre traz vida pra qualquer ambiente, pra qualquer casa. Então por mais que você não tenha um jardim, você não mora em casa, dá pra fazer um cantinho num apartamento, dá pra fazer um jardim vertical, até mesmo de samambaia num apartamento. Esse vídeo é só pra você se inspirar e aí é só você colocar a mão na massa. Bom, um super beijo e até!